O que é que tu estás à espera que o sol se apanha nesta sala? O inverno se apodera e compra a tua alma Eu estou por trás destas barras com um olhar intenso Arrependimentos vendo passados transo Sem fortuna própria sentado à snapra Desculpas, desculpem, mas este não é uma forte E lembro aquele tempo perdido contigo O ano passava um risco por cima e na lava com a vida E não houve compromisso nem despedida Quando abri a ferida agarrada à cena dura Os anos passaram ao lado e uma rima mais pura E quem será que atura o amor do inconformado? Eu estava informado, não fui arrastado Mas o coração esse parou deste lado E drogas não funcionam como era suposto Cicatriz no rosto de soldado sem posto A todo custo, mas sem muito esforço Resumo-se tudo a uma questão de tempo e arrependimento O que ninguém sabe de que lado é que sopra o vento Pensar no dia a dia, fazer tudo outra vez Porque trabalhar sem parar A vida um bico dobra ou o de ver Acabar um curso sem percurso Instrução para não encarar a desilusão Conseguir chegar ao fim e enfim Lutar por aquilo que quero Mesmo sendo mercenário Diariamente factuar com um trabalho precário Até hoje cortar trocos, destrocar ideias Devo ser alguém e seguir, por suposto, desde o início Leitações, profissões, são questões abertas Ao meu objetivo Criar beats todas as noites Sem pedir algo em troca Vivemos de mundo à parte, com posturas à parte A vida real é uma necessidade nesta nossa arte Que acabou no quarto, amanhã um dia de trabalho Por isso parto Anonimato faz parte da forma de encarar a música Feita nestes termos Arrependimento, decidir o que critiquei E o elogio assinaram-me um contrato Construir, destruir, destruir Construir é o caminho sem fim Desculpa lá qualquer coisinha Não era isso que eu queria dizer Mas apenas dar a prova que o correto Não é o que tem de ser Para conseguir chegar além Sentimento forte, forte Mas força parou Feeling que eu trago Faz aquilo que eu sou O tempo passa rápido Para quem olhar para trás Você tem algo para dizer então faz Sentimento forte Mas força parou Feeling que eu trago Faz aquilo que eu sou O tempo passa rápido Para quem olhar para trás Você tem algo para dizer então faz Tchau, tchau A manter os alicerces duros neste chão de vidro Construímos o subsolo, o nosso próprio livre-arbítrio As diretas são pediantes no consumo de álcool gruto A vida são dois dias, por isso cagámos no futuro Parabéns, sente bem, despejámos o asso morto Uma recarça tem de ser um gajo, politicamente cuidado Porque o escape da rotina e pop no perfeito estado Recuso-me a jogar um jogo onde as cartas já foram dadas Lamentações, preocupações e situações para trás das costas Peguei para os velhos ditados, histórias de conto e meio Tribuna e feedback, oratória a penetrar no seio Eu vou mudar o rumo dessas respostas, abaixo de portas Porque palavras são pequenas para tudo aquilo que tu mostras Ouviste? Sim, tu, desço do lado do espelho Colecionado de rugas, cada vez mais feio E eu não vejo mudanças em notas verdes nem esperanças Aparecem panças ao lado de crianças E aquilo que eu penso enrosso como tranças Terminei um capítulo com reticências Por isso voltei atrás e mudei os iguais por diferenças Porque eu quero agarrar esse projeto Em vida, tu conheces-me errado, mas eu quero viver certo Momentos passados para trás deixados Não foram esquecidos por nós Por isso estão sempre presentes Foi feito, foi feito Relembro as merdas que nada tinham a ver com aquilo que é hoje Da guerra à paz também somos capazes Os anos passam e o presente escreve-se Continuamos a acreditar que hoje em dia tudo se baseia em trabalho A sangue frio Revelamos o nosso íntimo arrependimento Em várias perspetivas Calmamento, o correr da batida Continuamos a manter Continuamos a manter Paz e amor eu tenho tudo do meu lado Mas a corrida continua porque ainda me sinto atrasado Mas tranquilo, o tribuno eu estou contigo Estou a um back in a days em que eu sempre só vivo O povo reunido a fazer barulho na praça E nada se passa porque este beat relaxa Referência doido com tudo, como se fosse um miúdo Estão-me a cagar para o primeiro e hoje sou o segundo Porque soube tudo, isto é uma questão de tempo Estou aqui a sonar a prova Vendimentos Yeah 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 Feed tribuno Feedback tribuno Numa sim Yeah Vendimentos Vendimentos Yeah Yeah K 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 Tchau.